Saia do goleiro, saia do goleiro, saia do goleiro, saia do goleiro, saia do goleiro. Vai, Vitor! Boa! Aê, vai, Vitor! Boa! Tá valendo! Ê, seus peladeiros, para com a pita! Verde bola, verde bola! Giovanni, aquela jogada, Giovanni! Chama, chama! Nem para que rapaziada não. Vai, Vitor! Vai na bola, Vitor! Aí, ó! Vai, Vitor! Isso, boa! Aí, ó! Aê! O quadro é estreitinho. Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! É verde bola, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! É verde bola, Vitor! Boa! Tá aí. Ai, a bola daí, ó! Boa Pedrinho, isso aí Aí ó, ó o buraco Caralho Não vai ficar nada aqui Vai Jô, vai Jô, para a área Mas esse jogo não é para isso não Ih, deu certo Pegou Pegou Agora hein, a mulher Valeu, valeu Levanta, levanta, bora Bora, acabou não Bora, bora Aí ó, aí, aí ó Isso Na bola Deu certo Pegou no contrapé Bate alguém que tem tempo Bate alguém que tem tempo Aí ó Boa Bola que corre muito De novo Agora Aí, aí Pedrinho Aí Pedrinho Aí Pedrinho Toma Eita Eu quero mais que a marcação durma A marcação durma É cajada Aê Aê E aí